E é uma das soluções da plataforma A. A gente está, então, no nosso fluxograma aqui das atividades de implantação. A gente já realizou alinhamento com os responsáveis pelo projeto, a integração LTI, a capacitação de administradores. E agora a gente entra na etapa de capacitação docente. Falando, então, da plataforma A, a gente tem diversas soluções entre plataforma de avaliações, conteúdo, consultorias, a biblioteca digital, o ambiente virtual de aprendizagem. Além dos laboratórios físicos e virtuais da UGTEC. A UGTEC é uma empresa com sede em Salvador. Ela foi fundada por dois professores da engenharia que começaram a fazer os equipamentos físicos para levar para a sala de aula. E aí, em 2016, com a expansão do modelo híbrido, houve um reprojeto nos equipamentos para facilitar o transporte, para levar de uma sala para outra. Pensando na facilidade. Em 2017, a pedido da Universidade de Purdue, a gente inicia, então, o desenvolvimento dos laboratórios virtuais. Desenvolvendo os nossos próprios laboratórios da engenharia. Em 2019, com a aquisição de parte da empresa pela Mais A, surge, então, a oportunidade de expandir para as demais áreas. E aí, a partir de 2020, a gente amplia o catálogo para os outros cursos das exatas, as outras áreas como saúde, humanas, ciências naturais. Em 2021, a gente inicia a expansão pela América Latina. Hoje, a gente tem mais de mil bancadas sendo produzidas por ano. Temos 85 modelos e nos laboratórios virtuais entregamos de 20 a 30 laboratórios novos todos os meses. Semana passada, a gente lançou a versão 33 com 41 laboratórios novos. Temos mais de 800 laboratórios disponíveis. Eu vou passar com vocês o catálogo, caso vocês já não tenham verificado. Hoje, a gente tem 371 práticas da saúde, 112 das ciências naturais, 265 de exatas e 121 práticas de humanas. Na saúde, a gente atende as áreas de anatomia sistêmica, análises citopatológicas e anatomia patológica, anatomofisiologia animal comparada, bioquímica, microbiologia e imunologia, parasitologia, hematologia, urinálise e citopatologia, microscopia, biotecnologia, análises clínicas e biossegurança, histologia e embriologia, anatomia vegetal básica para o ensino de ciências e biologia, biologia molecular e genética, biologia forense, promatologia e tecnologia de alimentos, nutrição materno-infantil e avaliação nutricional, farmacotécnica, farmacobotânica, físico-química aplicada à farmácia, química farmacêutica aplicada, farmacogonosia, movimento funcional humano, sinésioterapia, fisioterapia aquática, recursos terapêuticos manuais, fisioterapia ortopédica e traumato, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia na saúde da criança e na saúde do idoso, avaliação físico-funcional e imaginologia, fisiologia do exercício e avaliação cardio-respiratória, eletrotermofototerapia, estética, ciências biológicas, radiologia e gastronomia. Nas ciências naturais, nos nossos mais de 100 laboratórios entre química e física, e nas exatas, desenho geométrico e geometria descritiva, estruturas, mecânica dos fluidos, transferência de calor, transportador, termodinâmica, instalações elétricas, as práticas específicas de engenharia civil, geologia e arquitetura, agronomia, engenharia mecânica e de produção, engenharia elétrica, engenharia química, automotiva e segurança do trabalho, e engenharia da computação. Nas humanas, processos administrativos, projetos empresariais, técnicas de negociação, contabilidade, direito, serviço social, libras, música e educação, biblioteconomia, publicidade e propaganda, políticas educacionais, turismo, museologia, hotelaria, moda, eventos, design, jornalismo e artes. Até aqui alguma dúvida? Gostariam de verificar algum laboratório? Trago então aqui algumas das imagens dos nossos laboratórios físicos, que é sempre importante ressaltar, porque os físicos foram a origem para os laboratórios virtuais. Então, todos os dados que vocês encontrarem nos laboratórios virtuais, seja de saúde, das exatas ciências naturais, eles foram extraídos de laboratórios físicos. Então, o desenvolvimento dos laboratórios é feito por professores, a revisão também é feita por professores e as informações a gente tem, traz esse rigor técnico. Então, os nossos laboratórios não são jogos, eles têm esse rigor, né, na hora do desenvolvimento e a gente toma esses cuidados para trazer a melhor experiência para o aluno. Aqui são algumas das imagens dos nossos laboratórios virtuais das mais diversas áreas. E eu chego no ponto que a gente fala sobre os objetivos das práticas e também os domínios que são abordados, atendidos com os experimentos. E sempre ressaltamos que essa é a parte mais importante da apresentação, porque aqui, então, a gente vai falar e vai trazer alguns pontos, como, por exemplo, algumas vezes surge, né, a discussão se os laboratórios físicos podem ou não substituir os laboratórios, se os virtuais podem substituir os físicos, né. E quando a gente entra e fala sobre o domínio psicomotor, a questão das habilidades manuais, procedimentos, a gente sabe que o laboratório virtual, ele não vem para substituir o laboratório físico, ele vem como um ótimo complemento, um ótimo pré-laboratório, um pós-laboratório. Então, o aluno realizando o laboratório virtual em casa ou no laboratório de informática antes de ir para a atividade no laboratório presencial, no laboratório físico, ele chega melhor preparado. Então, a gente tem uma otimização não só dos recursos, corpos de prova, substâncias que são utilizadas no experimento físico, mas também a questão da otimização do tempo. Então, o aluno já chega sabendo, né, aquilo que foi realizado, com dúvidas, questionamentos, ele já chega interagindo quando ele já realizou o laboratório no virtual. Quando a gente vai para o domínio cognitivo, a gente sabe das vantagens que temos com o laboratório virtual, porque com o passar do mouse, o aluno identifica, né, quais são os materiais, as máquinas, os itens que estão ali na cena do experimento. E também vão surgindo frases que vão reforçando aquilo que ele está fazendo. Tem laboratórios também com quiz, então vão fazendo perguntas e o aluno vai avançando no experimento de acordo com aquelas respostas. Quando a gente passa daí para o domínio afetivo, o ponto que a gente aborda são as atitudes do aluno, seja a atitude de se paramentar, por exemplo, com os equipamentos de proteção, realizar a higienização das mãos antes de iniciar o experimento, como também colocar o aluno em uma situação de atendimento. Então, a atitude dele num atendimento, por exemplo, do núcleo de prática jurídica no direito, chamar o cliente, fazer as perguntas, ou num laboratório de saúde, né, higienizar as mãos, preparar uma maca, depois chamar o paciente, fazer uma anamnese, assinar termos de concedimento. Então, as atitudes que ele precisa ter naquele experimento. Até que alguma dúvida, professores? Eu tenho aqui algumas, né, das nossas universidades parceiras, a gente atende desde pequenas instituições a grandes grupos no Brasil, América Latina, Estados Unidos, e públicas e privadas, né, a gente tem algumas das demonstrações aqui. Vocês têm preferência por algum laboratório daqueles que eu passei enquanto estava apresentando? senão eu vou escolher alguns aqui para passar e para que vocês possam conhecer. Aqui é da física, né, então? Física. É o curso de física, né? Então, a gente tem alguns dos experimentos de física. Entendi. Vamos pegar um bem simples aqui. O pêndulo. A estrutura dos laboratórios, ela é sempre a mesma. Então, independente da área, vocês vão ter sempre a mesma estrutura. Aqui eu vou mostrar primeiro. Desculpa, eu entrei com a visualização de administrador. Deixa eu só alterar para a visualização de aluno. Eu vou mostrar as duas visualizações para vocês, tanto a de aluno quanto a de professor, para que vocês possam saber também as diferenças entre um e outro. Na visualização do aluno, quando o aluno clica no experimento, ele vai ser diretamente direcionado para o laboratório em si. Ele não vai ter nenhum tipo de central ou de informação acontecendo antes da realização do experimento. E já o professor, ele entra no laboratório quando ele clicar dentro do AVA de vocês no link do laboratório, ele não cai direto no experimento. Ele vai primeiro ter a visualização do que a gente chama de central do professor. E aí, o professor vai poder ver informações de nota, frequência, de acordo com aquilo que vocês fizerem a configuração do desejo da instituição. Se vai valer nota ou não vai, quais são os critérios de avaliação para aqueles laboratórios. Então, aqui, quando o aluno clica, ele cai direto no laboratório. O nome do laboratório vai estar sempre aqui acima, onde consta o nosso logo aqui da plataforma A. vai ter o logo de vocês. Começamos sempre pela apresentação, que é um resumo de objetivo, conceitos do experimento. Passamos ao sumário teórico, que é um documento onde vai constar a parte da teoria, dos conceitos que estão abordados naquele experimento. Em terceiro lugar, o roteiro, que é o documento que vai abordar a parte prática. Então, seja de informações relacionadas à tecnologia, recomendações de acesso, o melhor computador para se usar com requisito mínimo é a memória de 4 GB de RAM, que seja utilizado de preferência o navegador Mozilla Firefox, que é como se roda melhor. Aqui nós temos também um QR Code, que é só direcionar a câmera do celular, que é aluno, professor, quem precisar, vai cair direto no WhatsApp de suporte. Temos perguntas frequentes, então, o laboratório está lento, deu tela preta, configurações já prontas daquilo que se precisa fazer para melhorar o desempenho. A descrição do laboratório, com os materiais que vão ser utilizados naquele laboratório, os procedimentos que vão ser realizados, uma avaliação de resultados, que são perguntas que o professor pode solicitar que o aluno entregue. Então, vai avaliar pela própria plataforma o aluno. E, por fim, o que a gente chama de tutorial virtual lab, que é um passo a passo com prints da tela, indicando o que precisa fazer. A gente sempre orienta que esse documento seja baixado e que ele esteja à disposição em outra tela, enfim, de fácil acesso, para que a primeira vez que vocês acessem não se percam na questão do do que que, né, do que tem que fazer, do passo a passo, mesmo que vocês realizem esse experimento no laboratório físico. Também tem a opção, além de vir aqui e imprimir e salvar separado, tem a opção de vir aqui em cima onde tem as iniciais da pessoa no canto superior direito. Tem um botão imprimir todo o conteúdo. Caso clique ali, ele vai imprimir o conteúdo na íntegra, não precisa imprimir separado. Depois do roteiro, nós temos o pré-teste. São cinco perguntas de certo e errado que o aluno vai responder. Aqui a gente tem como saber as respostas do aluno, então, né, querem acompanhar, querem dar um ponto de participação para quem fez, consegue verificar aqui. Tem como configurar as respostas para ser feita assim que o aluno enviar as respostas, como é esse caso aqui, então, vem, traz cada uma qual que é certo, qual que é errado. e também dá para configurar, por exemplo, assim, ó, eu só quero que seja liberada as respostas para os alunos no dia 10 de março às 10 da manhã para que um não passe as respostas para o outro. Esse tipo de configuração também. Aqui o experimento em si, o pós-teste, que também são cinco perguntas de certo e errado, que o aluno vai responder e aí vocês têm acesso a essas informações. E, por fim, depois do pós-teste, a gente tem o item atividade. O que é o item atividade? O item atividade, o aluno pode entregar as respostas daquelas questões que estavam lá dentro do roteiro, então, avaliação de resultados. Ele pode tanto escrever as respostas quanto anexar aqui no documento, um PDF, um Word, um Excel, ou ele pode anexar aqui também. Vou abrir o experimento. Enquanto ele carrega, eu já dou uma olhada aqui no tutorial que vai me dizendo o ajuste de comprimento do fio para 250 milímetros. Para isso, basta clicar e arrastar o regulador de comprimento para cima e para baixo. Então, aqui, eu sei que o primeiro passo é esse, deixa só ele rodar. Primeira vez que vocês acessarem o experimento, ele vai levar em torno de um minutinho para carregar. Depois, a partir da segunda, uns 20 segundinhos, claro, quando limpar a cache, volta a ficar um pouquinho mais lento. Todos os laboratórios podem ser trabalhados com tela cheia. A gente tem como padrão no canto superior esquerdo o menu, onde vocês vão ir passando os quadros, indo, se locomovendo dentro do experimento. E aqui, então, se a gente vai conhecer o roteiro, como é que ele fala, ajuste o comprimento para 250, para isso, basta clicar e arrastar o regulador de comprimento para cima ou para baixo, caso deseja aumentar ou diminuir o comprimento. Então, ele até faz, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele até faz, coloca setas, setas, para facilitar. Então, se eu venho aqui, ele já aparece aqui no canto inferior direito e eu posso escolher o item. Ok, só confirmar quanto que ele tinha pedido aqui. Era 250. 250. Vou deixar aproximado porque não é muito demorado. E aí, depois disso, ele pede para ir aos corpos de prova e escolher qual o pêndulo que vai se utilizar. Então, vamos dizer que eu escolhi esse aqui, coloca no pêndulo. então, assim que eu coloquei, ele inicia o movimento. Aqui, eu tenho como fazer a alteração, né, dos graus. E aí, tenho também a questão de parar quando eu quero parar aqui. Então, esse controle eu tenho. Tenho o cronômetro para verificar o tempo referente a dessas oscilações, que nesse exercício está sendo proposto, né, então, tanto disparar aqui quanto pausar ou realmente parar. Parar. sai algum outro que vocês possam conhecer. Deixa eu ver se tem informações no chat. Não, ninguém fez nenhuma pergunta. Tem algum outro experimento que vocês gostariam de ver? Eu vou mostrar a visão dos professores agora. Então, eu vou sair da visão do aluno. para que vocês possam ver a diferença. Janaína, você mostrou um de física, a maioria das pessoas que estão participando são de química, mas se você pudesse, desculpa, é o contrário, você mostrou um de física e nós aqui, a maioria são de física, tá? Mas se você pudesse depois mostrar um para a gente de uma outra área, que você, nós trabalhamos muito também com engenharias, né? mostro já agora. Uma área de exatas na área de engenharia. Vou entrar então num de de exatas aqui, com a visão do professor para que vocês vejam a diferença. Esse de ensaio de tração, então, quando o professor clica no aba de vocês, ele vai direcionar para o que a gente chama de central do professor. Na central do professor, ele vai ter acesso as informações do laboratório também, é só ele clicar aqui em acessar conteúdo e ele vai poder ver o laboratório e o que que tem, né? O conteúdo, realizar o experimento. Mas aqui na central do professor, quando ele abrir, ele vai trazer as informações daquele laboratório. Então, quantos alunos já realizaram o laboratório, qual o progresso que o aluno já realizou. Se por acaso vocês decidirem que o laboratório vai ter nota, vocês vão poder configurar pré-teste, pós-teste, avaliação, para que o aluno entregue e contabilize aqui, ele vai conseguir ver aqui também. E ele ainda tem esses menus, então, central das disciplinas, onde ele vê disciplina por disciplina quais os laboratórios que ele tem, quando ele vem no detalhe aqui, então dentro dessa disciplina aqui ele tem todos esses laboratórios, eu consigo ver se estão avaliativos ou se não são, se tem feedback liberado para alguma data, que nem eu falei, ah, quero só para o dia 10 de março, eu consigo colocar aqui e eu consigo ver as informações do laboratório só selecionando e clicando em cima dele, ele vai abrir as informações. Eu consigo também dentro da central da UAA olhar por unidade de aprendizagem cada unidade. O que tem de laboratório? Claro que se vocês não trabalharem com o Saga, essa informação vai ser muito semelhante à da central das disciplinas ali, né? Então, se eu clico em cima do laboratório, daí ele traz as informações daquele laboratório em questão e, por fim, relatórios que trazem um resumo do que está acontecendo em cada disciplina. Então, a quantidade de alunos que já acessaram aquela disciplina, a quantidade de laboratórios que tem na disciplina, o progresso médio dos alunos que acessaram e a média final, né? Isso aqui é a nota, né? Uma média da nota final daqueles alunos que já realizaram o experimento, que já fizeram a entrega de atividades, enfim. Tá, a distração, então, vocês vejam que aqui a estrutura ela é a mesma apresentação, sumário, roteiro, preteste, pós-teste, a diferença é que o preteste e o pós-teste já vem com as respostas na visão do professor, né? Porque ele não vai preencher e a atividade vem vazia porque ele não tem nada para entregar, né? Apenas para corrigir que daí ele faz lá na central do professor. Eu vou acessar o experimento e vou mostrar para vocês que a gente tem diversos tipos, como eu falei, dependendo do objetivo da prática é como é realizado o experimento. alguns experimentos como esse permitem que o aluno realize erros, cometa erros e não vai parar o aluno por esse motivo. Então, o aluno só vai saber que não anotou os dados que ele precisava lá no final do experimento e vai ter que reiniciar todo o experimento. Aqui a gente, então, pode trocar os locais do ambiente com o próprio mouse. Tudo que eu realizo aqui é com o mouse. e percebam que eu tenho um botão aqui embaixo no canto inferior esquerdo pular a animação. Então, eu posso vir aqui e pular esse ponto de remover a parte móvel tanto a superior quanto a inferior. Por quê? Porque é importante que o aluno saiba ali quais os parafusos que ele tem que tirar, como que ele tem que tirar, mas não é o ponto principal do experimento. O ponto principal são os dados que ele vai obter aqui com as medições e depois com a tração que ele faz no corpo de prova. Então, aqui ele vai escolher qual corpo de prova. Vejam que, conforme eu passo, o mouse identifica o que é cada coisa. Então, um corpo de prova de alumínio, outro de aço, enfim, aí ele escolhe o que ele quer para levar para a mesa para fazer as medições com o paquímetro. o paquímetro, então, a gente tem como medir a situação, o diâmetro. Pode fazer as anotações dessas medições no próprio laboratório, se tem de anotações, se preferir no caderno ou no notebook, aí fica à vontade do, a critério do aluno. e depois, então, levar para a garra o corpo de prova. E também eu consigo soltar a parte de colocar a parte móvel. Ajuste de relógio, assim como no físico, tenho que posicionar ele aqui e fazer o ajuste manual. para resitar e após a gente vem para a bomba fazer a liberação dela. Faço a liberação e começa, opa, começa o movimento que daí vão vir as informações que o aluno precisa para realizar esse experimento. Adriana, gostaria de ver mais algum de alguma outra área, de repente? Ah, Janaína, eu, bom, eu não não tenho muita ideia. Alguém tem alguma sugestão de quem está participando? pode parecer que estou fugindo completamente do escopo, mas algo na área de saúde, principalmente na área médica, você teria bem interessante, assim, que quase sintam sangue. é, vai ser de tipagem sanguínea, mas a gente tem diversos, né? Saúde é onde a gente mais tem laboratórios, a gente atende a parte básica da saúde, então, o que a gente sempre faz? Vem, deixa o download do roteiro, ele carrega, eu já vou dando uma olhadinha, então, o que que acontece? Esse laboratório, você da saúde, o primeiro ponto é e fazer a higienização de mãos, então, ele não permite que eu inicie o experimento sem fazer a higienização e depois e colocar, tipo, as luvas e o jaleco, que é o que pede para esse experimento aqui. Não vai deixar eu seguir antes de fazer isso, assim que carregar, eu vou ampliar aqui e mostrar para vocês que se eu tentar fazer qualquer coisa, ele vem, então, pega os EPIs, só que não adianta eu ir pegar os EPIs, eu tenho que primeiro ir na pia, venho na pia, lavo as mãos, aí, vou para os EPIs, depois, eu posso voltar para a bancada, e aí, aqui na bancada, ele vai pedir o que para fazer a limpeza, né, então, passar primeiro, eu tenho que passar o hipoclorito, deixa eu ver o álcool primeiro o hipoclorito, aí o papel toalha, e depois que a gente faz a higienização com hipoclorito, a gente passa, então, o álcool, aí ele pediu para eu aguardar que ele não tinha terminado ainda, então, é assim que a gente termina aqui, vocês, né, vem a informação, a limpeza foi realizada para o procedimento ir a NSA, ele muda a tela e já traz aqui as informações, muda, né, até a informação aqui, então, vejam que nem eu falei, conforme o aluno vai passando o mouse por cada item, ele vai explicando o que que é, então, o hipoclorito de sódio, o reagente, controle negativo, controle positivo, o que que é cada um, né, o suporte dos tubos de ensaio, né, o lapiceira, que é o demarcador, a pipeta, tudo ele vai explicando, então, o primeiro ponto aqui, ele pede para circular as áreas identificadas na placa de leitura, então, tem que vir com o lápis, ele faz a marcação, depois disso, então, eu seleciono o anticorpo que eu quero, aquele bloco mais junto, agora, e aí, já está o nosso e aí, o nosso e aí, o nosso e aí, o nosso e aí, e aí, o nosso o que ele vai fazendo o passo a passo percebam também que quando eu clico antes de ele realizar quando eu clico no canto inferior direito ele vai dizendo qual é o item do mouse qual é o botão do mouse que eu devo usar para cada item e aí aqui ele vai fazer as misturas e daí vai colocando o descarte fazendo tem como a gente chegar mais perto também para visualizar e aí esse é um dos exercícios tem exercícios que não vão permitir o erro então ele vai travando vai segurando o experimento conforme o aluno cometa qualquer coisa errada tem outros que vão deixar ele terminar e perceber o erro lá no final do lá no final do experimento agora eu trago exemplos de como conectar os laboratórios virtuais às disciplinas porque muitas vezes a gente vê o laboratório acha bacana e pensa como é que eu vou fazer esse tipo de interação como é que na prática eu realizo a gente traz alguns exemplos tanto de aula síncrona quanto de aula síncrona para aula EAD ou para presencial esse é um exemplo de uma aula síncrona com compartilhamento de terra o professor está em casa e ele vocês vão ver que está um pouquinho diferente a cara aqui do do laboratório isso porque ainda estava na versão antiga agora a gente já entrou na versão nova a partir desse ano então muda um pouquinho o layout mas o conteúdo é o mesmo o professor abre compartilha a tela faz a leitura então de apresentação do sumário do roteiro porque a gente tem essa trilha de aprendizagem que a gente chama para o aluno ter um contexto quando vocês levam o aluno para a aula prática no laboratório físico primeiro se dá uma introdução que é a nossa apresentação depois a gente passa para os conceitos que é o nosso sumário antes de ainda realizar o experimento no físico se explica a parte do passo a passo que é o nosso roteiro e só então que leva o aluno para o experimento então tem uma lógica para essa trilha a questão ali do preteste ele faz com os alunos ele explica cada item e depois ele parte então para o experimento em si e aí no experimento ele vai fazendo vai circulando vai explicando o que é item explica o que são as máquinas o que é o movimento de tração explica os conceitos mesmo esse é um dos exemplos que a gente traz temos também exemplos de aula síncrona com tela touch aqui no presencial então a gente abre o laboratório numa tela touch o professor vai realizando o experimento isso é também possível fazer sem a tela touch apenas com uma tela normal ou mesmo com um projetor projeta na parede o laboratório e vai fazendo as explicações e também um exemplo de atividade assíncrona nesse caso aqui eles estão fazendo no EAD mas também é possível fazer no presencial aqui o aluno faz a gravação em grupos o professor divide a turma em grupos cada grupo fica responsável por um tema e apresenta o tema nesse caso aqui é um curso de engenharia civil grupo número 2 então ele vai falar sobre estática faz a introdução traz os conceitos de estática princípio de arquimedes e entra na parte do experimento em si fala do experimento fala dos materiais que vão ser utilizados e faz a realização do experimento com os colegas poderia ser feito isso também no presencial com a projeção do do laboratório para os colegas também era uma opção até aqui alguma dúvida? tudo bem aqui normalmente é o momento que a gente faz o compartilhamento a questão de dúvidas e também a parte de preparação para a seleção de laboratórios mas como a gente está não está com o público dos professores acredito que você não tem essa parte da seleção dos laboratórios portanto não vou fazer essa parte com vocês queria então verificar se tem alguma dúvida Adriana se tem mais algum ponto para acrescentar não se algum tutor tiver alguma dúvida alguma coisa vocês podem ficar à vontade para poder perguntar sobre a integração com o Mudo ou alguma questão relativa ao Mudo tá e a gente está gravando esse treinamento depois eu vou disponibilizar na plataforma junto com os laboratórios que estão no catálogo que foram dessa demonstração que foi feita para que vocês possam fazer alguns testes Perfeito e assim se tiverem dúvida né acredito que não estejam no grupo mas fiquem bem à vontade para mencionar vou deixar meu telefone aqui no chat também se vocês tiverem dúvida fiquem bem à vontade e a questão de incluir no Mudo eu não sei se serão eles Adriana se de repente tu quer compartilhar como é que faz a parte da inclusão no Mudo se não da minha parte hoje seria essa parte de apresentação posso quebrar o silêncio por favor especificamente estou interessadíssimo em incluir os experimentos já no Mudo porque eu estou exatamente preparando a disciplina para ser colocada no mar gostaria já de ter o acesso a toda a relação de experimentos na minha área e ver em que ponto eu colocaria no Mudo tá eu vou colocar aqui para lhe mostrar como é que funciona a parte da inclusão eu não tenho acesso no sistema de vocês mas eu vou mostrar em outro Mudo que é bem simples caso vocês não tenham recebido o PDF ainda eu mando depois por e-mail aqui no se você puder me mandar Janaína porque eu comentei com você que eu tinha o seu PDF e eu perdi aquele que eu reencaminhei me enviou novamente sim ah não catálogo eu já mandei para eles esse catálogo esse PDF que você me encaminhou pelo WhatsApp eu já mandei para eles tá ok tá aí então aqui no catálogo aqui embaixo tem links para integração do seu SMS em quase todas as páginas tem esse link quando vocês clicarem nesse link ele abre um ele abre um um Excel nesse Excel vai ter o nome de todas as práticas por área assim como tem no PDF tem aqui então vocês a última a última coluna é o link que vocês precisam colocar dentro do Moodle então por exemplo aqui vou abrir um Moodle para que vocês vejam como é simples é só incluir uma atividade externa e utilizar aquele link claro como vocês não tem ainda definido se vai ter nota ou não aí vocês não precisam fazer a configuração de nota só incluir o link mesmo mas no modo de edição do Moodle vocês tem que estar dentro da disciplina que eu estou pegando uma disciplina catálogo que é que nem é que vocês tem aí vocês vão em adicionar uma atividade ou recurso e procurem o ícone da ferramenta externa que é esse quebra-cabeças aqui aí como vocês podem usar como nome eu coloco no nome da atividade o nome do laboratório mas isso vocês podem definir o que vocês vão colocar eu acho mais fácil colocar aqui e no URL peguem esse link que tem aqui do laboratório só salvar e voltar ao curso e aí o laboratório já vai estar disponível para vocês aqui consultarem e utilizarem é bem tranquilo posso mandar também para a Adriana o PDF que tem esse passo a passo que é bem rapidinho também é uma página de tutorial mas é bem tranquilo assim é o mesmo que vocês já fazem para outros pontos só que talvez vocês não usem ferramenta externa usem link né outros itens eu coloco muito vídeos que eu tenho no YouTube é a mesma coisa né é o mesmo ponto é na mesma na mesma aba que o Surab para colocar inserção de vídeos tem a opção de ferramenta externa isso aí bem tranquilo mais alguma dúvida pessoal eu vou então parar a gravação e encaminho assim que finalizar aqui a organização a gravação E aí